Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, em seu nome mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade mais uma vez de aqui nos encontrarmos para aprendermos um pouco mais da tua doutrina e que possamos contar com o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber essa ajuda do alto, que sem dúvida vai receber e que nós possamos absorver ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, em seu nome mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Oportunidade valiosa, né, essa que a gente tem toda terça-feira para estudar o Espiritismo. com essa chuvinha, não dá vontade de a gente sair de casa, não, né? Mas, faz parte, e a gente não pode se isolar, né? Porque isso faz parte do nosso contexto aqui nessa terra e também, né, do resultado aí da ação indevida do homem na natureza, né? Está tudo muito doido, os fenômenos existem, claro, chuvas acontecem, secas acontecem, mas, do jeito que está, a gente está vendo que não é uma coisa tão natural assim, né? Estão intensos os fenômenos naturais, né? E nós estamos numa questão aqui, que até fala, Kardec faz duas perguntas a respeito disso aqui, né? Se os fenômenos, assim, os Espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo Espírita são seres à parte ou Espíritos que foram encarnados como nós. Esse capítulo é o capítulo que fala sobre a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os fenômenos existem, eles não são criados pelos Espíritos. A chuva, o vento, isso aí não é criado pelos Espíritos. Agora, evidentemente que as coisas se intensificam ou minimizam dependendo da ação do homem na terra. As chuvas intensas em determinados lugares, resultado muito aí de desmatamento, né? Secas também em determinados lugares, não era para acontecer da maneira que acontece. Os fenômenos são naturais, as erupções vulcânicas são naturais, né? A terra, o centro da terra, está em ebulição ainda, ele é muito quente, né? Então, a terra era uma bola de fogo, ela foi resfriando, resfriando, passamos por um período aí de gelo, um período crítico na terra, onde a gente não conseguiria viver, até que a terra foi preparada para receber os seres vivos. preparada também, claro, com o auxílio dos Espíritos, porque não há nada no mundo que esteja entregue à própria sorte, ninguém, muito menos a parte física, né? Que não é pensante. O planeta, a terra, a parte material, isso aí não pensa. Os Espíritos é que são os seres inteligentes do Universo, e eles que coordenam tudo isso. Então, na Terra, nós temos, com certeza aqui, assim, equipes incomensuráveis de Espíritos que atuam nesse planeta, em todos os setores, em todos os campos, em todos os setores. Então, os Espíritos também atuam nessa questão natural dos fenômenos, eles não vão criar o fenômeno, não precisa de criar, isso já está dentro das leis da natureza. Mas esse Universo, ele não só foi feito por um ser superior, foi criado aí por um ser superior, a inteligência suprema, como está aqui no Livro dos Espíritos, a causa primária de todas as coisas, mas também ele mantém. Os físicos, independentemente de serem ou não religiosos, uma grande, um grande número deles não é deísta, não é nem a questão de ser religioso, não, não é deísta. A maioria dos Espíritos encarnados na Terra, com essas missões aí, mais voltadas para a ciência, não são deístas, eles ficam tão envolvidos, envolvidos, mas um grande número deles é deísta e entende dessa forma, mas não entende da forma como as religiões entendem. Então, eu já trouxe para cá uma vez um texto, com um olho assim grandão, em cima assim das coisas, como se estivesse olhando para o planeta, porque eles chegaram à conclusão que realmente o planeta, o mundo, não só foi criado como é mantido, por uma inteligência, o mundo não, o universo, o mundo, perdão, é o universo, não só foi criado como ele é mantido. Então, existe uma inteligência suprema coordenando tudo isso, no controle de todo esse contexto universal, e os Espíritos que são auxiliares do Criador, fazendo também, cumprindo as suas tarefas nos mundos, nos mundos que compõem esse universo todo. E, claro que, dessa forma, essas inteligências é que atuam nos fenômenos naturais, nos fenômenos que são naturais em todos os mundos, cada um do seu modo, cada um de acordo com a sua constituição física. Então, na Terra, nós temos esses elementos aí, que entram em conflito, não só entre si, com os próprios elementos do planeta, como também com a ação do homem sobre esse mundo, sobre esse planeta. Então, quando Kardec fez essa pergunta, ele claramente já sabia que existem os Espíritos que atuam nessa área. Então, mais aqui atrás, ele pergunta assim, a mitologia dos antigos, a gente até terminou nessa aí, a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os Espíritos como divindades, que era o deus dos oceanos, do mar, o deus da guerra, e assim vai. Ora, eles nos representam, esses deuses, ou esses Espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento, e eles dizem, tão pouco destituída de fundamento, que está ainda muito aquém da verdade. Então, nós não temos aí, nós não temos, perdão, nós não temos Espíritos que vão provocar tempestades, que vão acalmar os mares, não é bem assim como está lá descrito na mitologia. A mitologia é apenas uma figuração, uma simbologia. Mas existem, claro, os Espíritos que estão ali para coordenarem, para controlarem esses fenômenos, de acordo com as necessidades kármicas de cada mundo, de cada planeta. Isso eles podem fazer, eles vão criar a tempestade, mas eles têm como controlar essa situação no planeta, como eles fizeram desde o início do planeta. Isso não é uma derrogação da lei, porque eles não estão impedindo isso. Eles estão apenas no controle disso aí. Então, é muito diferente daquela ideia das divindades que provocavam esses raios, os Espíritos não vão provocar raio. O raio é uma questão fisiológica no planeta. Mas existem aí Espíritos que fazem o controle desses fenômenos todos, porque são inteligências que atuam nos fenômenos físicos. Então, eles não estão aí, no mundo nenhum está entregue à própria sorte, com todos os seus fenômenos naturais. Aí Kardec pergunta, pela mesma razão, poderia haver Espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Tem uma corrente que fala isso, que existe uma cidade no interior da Terra. Não sei se vocês já leram isso aí. Com seres adaptados ali naquela situação. Eles respondem assim, Esses Espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia, tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, o Espírito não precisa de habitar o centro da Terra. O Espírito não precisa estar ali. Assim como a gente não precisa que o nosso anjo da guarda, que o nosso Espírito protetor, esteja ali constantemente do nosso lado. Ele está ligado conosco. Ele está ligado com a tarefa dele. Mas ele não tem necessariamente que está ali do lado, no nosso campo energético o tempo inteiro. Ele está ligado a nós. É a tarefa dele. Então, é como aquela pessoa que tem uma empresa, ela trabalha numa empresa, a empresa fica lá no Japão e ela trabalha aqui em Friburgo, na sua salinha, na salinha da sua casa. Através do computador. Através de um aparelho eletrônico. Faz as conferências e faz tudo. Ela não está lá. Mas ela é uma funcionária, essa pessoa é um funcionário da empresa, está lá trabalhando, fazendo, cumprindo a sua tarefa, mas não está lá. No ladinho lá, tem o chefe dele, mas não está lá. O chefe não está ali no espaço físico dele. Então, não há necessidade que o anjo da guarda esteja aqui, no nosso espaço físico. Ele está no nosso espaço energético. É diferente. Então, isso, os espíritos que presidem esses fenômenos, eles não precisam estar lá morando no centro da Terra, até porque os espíritos não moram em lugar nenhum. Os espíritos são cidadãos do universo. Nós, que estamos encarnados, também somos e estamos temporariamente morando na Terra. Mas esse aqui é um lar temporário. Não é a nossa casa de verdade. A nossa casa de verdade é o universo. Então, é por isso que quando as pessoas morrem de medo, a Terra pode ser bombardeada, vai desaparecer. E daí, se ela desaparecer? Tantos mundos, tantas moradas na casa do Pai para a gente ir, nós não vamos ficar eternamente morando na Terra. Ela é linda, é ótima, ela nos oferece todas as condições, por isso que a gente está aqui, para evoluir. Mas, se ela for apagada do contexto universal, é porque ela não vai mais fazer falta. Porque tudo aquilo que ainda é útil, Deus faz que aquilo permaneça, que aquilo fique cumprindo a sua tarefa. Então, a partir do momento que ela não for mais útil ao contexto universal, ela vai ser sugada por um buraco negro aí, como tudo se renova, não vai ser destruída, porque nada no universo se destrói. E os espíritos estão indo e vindo, não virão mais para ela, irão para outro mundo, como vem para ela. Então, não sei por que o estresse, o transtorno de se pensar, de perder o sono por essas coisas. Nada disso, né? Mas a terra é novinha. Provavelmente, ela vai demorar muito ainda para terminar a sua tarefa de lar temporário para os espíritos, ainda em provação e expiação. Ela está no seu processo de regeneração, mas isso é lento, muito lento. Porque isso também depende dos espíritos, né? Então, nós não vamos ter, como a gente já viu em Sinais dos Tempos, que está lá escrito na Gênesis, essa situação, nada disso aí são sinais dos tempos, nada disso é fenômeno natural. É seca demais num lugar, é chuva demais no outro, é enchente aqui. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo no planeta. Agora, a intensidade disso é que está por conta da negligência, da imprudência, da ambição humana. Isso aí a gente acaba sofrendo as consequências. Ah, mas eu não tenho nada com isso. A gente pode não ter, individualmente, nada com isso, em termos, assim, grandiosos, né? Mas todos nós damos a nossa contribuiçãozinha, sim, para tudo isso que está acontecendo. Todos nós fazemos, temos atitudes indignas com o nosso lixo, com o nosso viver, com os excessos todos, né? Com o desperdício da água, de tudo. Então, isso aí a gente dá também a nossa contribuição. É pequena, perto das grandes potências. É pequena, mas não deixa de ser. Mas nós também somos umzinho, né? Então, a nossa contribuição é pequena por causa disso. Porque a nossa irresponsabilidade, ela é igualzinho à de todos, em escala muito maior. Então, a irresponsabilidade não é diferente. A irresponsabilidade de um povo é a mesma irresponsabilidade de cada indivíduo que compõe esse povo. Por isso que fica o todo assim. Então, nós somos muito irresponsáveis, sim. Nós esbanjamos, nós desperdiçamos. Então, a gente tem parcela de responsabilidade nisso tudo, né? Por mais que a gente ache que não, mas tem, né? Tem. A gente sempre, se fizer uma análise das nossas atitudes, a gente tem umas atitudes aí totalmente reprováveis, né? Pelos espíritos superiores. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita, são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós. A gente precisa se desvincular dessa ideia de que existem seres à parte. Não tem seres à parte de nada. Não existe isso. Existem espíritos mais ou menos qualificados, mais ou menos evoluídos intelectual e moralmente, mas não existem seres à parte, seres especiais. Ninguém, não existe isso nem no mundo encarnado, nem no mundo desencarnado. Quando nós vemos uma pessoa que pode ser caracterizada, ah, ela é especial. Ela não é especial. Ela é diferente em alguns pontos, ou ela está mais evoluída, ou ela está menos evoluída. ou ela é muito moralizada, ou pouco moralizada. Ela não é especial. Ela apenas está em um nível diferente. Um nível a quem ou além do esperado. Ou o ideal. Então, não são seres especiais. Então, eles respondem aqui assim, que o serão ou que o foram. Quer dizer, ou vão, que a pergunta foi essa, os espíritos que presidem os fenômenos de natureza, formam uma categoria especial no mundo espírita, são seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós? E eles respondem, que o serão ou que foram. Quer dizer, ou vão reencarnar ainda aqui, ou já reencarnaram. Então, não formam nenhuma categoria especial. Quando nós temos, numa empresa, um diretor, e aquele boy mais, aquele boy menos qualificado, não é menos importante, não. Importância, tudo tem. Todos têm. Agora, menos qualificado, então, ele exerce uma tarefa mais simples na empresa, de levar um documento aqui, é de responsabilidade, mas ele não precisa ser qualificado academicamente para entregar um pacote no lugar. É importante o que ele faz, mas não precisa de ser um doutor qualificado, numa empresa, um mestre, para poder levar um pacote daqui para ali. Ele só tem que ser responsável. E responsabilidade não está ligada à questão da intelectualidade, e sim da moralidade. Então, é diferente. Quer dizer, essa pessoa que está lá trabalhando, que não precisa de exercer um cargo com uma qualificação alta, e tem lá o seu presidente, ele não forma um mundo à parte, uma categoria à parte, os presidentes, não, só no título. Mas ele não é mais importante do que ninguém ali, ele é apenas mais qualificado. O trabalho dele é importante, mas o trabalho do outro também é, senão ele vai ter que parar o dele e ir lá fazer o trabalho do outro. Então, todo trabalho é importante, toda tarefa é muito importante. Então, não faz, não quer dizer que forme aí uma categoria especial. ele não é especial porque ele é um diretor, ele é qualificado para aquela função que ele exerce. Então, com os espíritos acontece a mesma coisa. Existem aqueles que são mais qualificados, mais evoluídos, em todos os setores, que vão exercer, no controle desses fenômenos, uma ação muito importante que necessita de muito conhecimento, enquanto que outros vão executar essas ordens. Então, é mais ou menos o que acontece, como vamos imaginar a Terra, como uma grande empresa, tendo aí aquele que coordena tudo, o diretor-geral da empresa que coordena, que tem os seus auxiliares, os seus ajudantes, que vão trabalhando para ele, no decorrer do tempo e das necessidades. Então, está aqui. Esses espíritos não pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita? Eles respondem, segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos, como entre os homens. Isso é o que a gente acabou aí, de comparar como se fosse uma grande empresa. Então, existe. Quanto mais qualificado é o espírito, mais importante ali, mais sério, é o seu trabalho, a sua atuação. Mas, claro que os outros vão importar muito também na execução daquelas ordens. Quando um mestre de obras está lá na obra executando o trabalho do arquiteto, do engenheiro daquela obra, ele está ali coordenando, os ajudantes, os pedreiros, os ajudantes de pedreiro, estão desenvolvendo aquelas ordens. Eles têm que ser responsáveis para a quantidade certa dos elementos que eles vão usar, da água, do cimento, do mar, seja lá o que for. Então, eles têm que saber direitinho, eles têm que ser responsáveis do que eles estão fazendo. Mas eles não vão saber fazer os cálculos que o arquiteto fez, o mestre de obra também não. Mas assim vai, hierarquicamente. Aquele macho preparado vai desenvolver tarefas mais difíceis, digamos assim. não mais importantes, mas mais difíceis para a execução da obra em si. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa. Se fosse na mitologia, era só aquele, Deus dos mares, Deus dos mortos, Deus de tudo. Mas aí olha o que eles respondem. Eles falam assim, em massas inumeráveis. Em massas inumeráveis. É muito grande isso. A gente não pode nem comensurar isso aí. Não pode nem medir essa situação. Até porque tudo isso envolve material fluídico. Não é só dos desencarnados. Dos encarnados também. O material do planeta também. Então, isso aí precisa de uma equipe muito grande para se trabalhar. Não basta um espírito chegar lá, como aconteceu que Moisés ordenou e os mares se abriram. Isso não é assim. Imagina, como ia ser fácil. Eu vou atravessar ali, eu falo assim, os carros agora vão parar. Todo mundo para que eu vou atravessar. Isso não é assim. As coisas não acontecem assim no planeta. são espíritos, são massas, como eles falaram aqui, inumeráveis espíritos que atuam nesses fenômenos. Do jeito que a Terra tem vulcões, aquele de Yellowstone, mesmo se aquilo ali estourar, nossa! A gente, eu não estou dizendo isso porque eu não li isso em lugar nenhum, mas eu só imagino a equipe espiritual que trabalha lá, controlando aquilo ali. Eles não podem impedir, eles podem controlar, porque se não tiver uma... Aquilo ali depende da necessidade kármica do planeta, a erupção daquilo tudo lá porque acaba com aquela região ali. É muito grande aquilo ali. Os cientistas têm medo dele, porque realmente é um problema sério aquilo ali embaixo. Então, eu só fico imaginando a equipe espiritual que trabalha ali, controlando aquilo ali, porque todos esses fenômenos estão diretamente ligados às experiências kármicas do planeta, dos habitantes dela, que estão nela. Então, há uma equipe que fica, que controla realmente essas coisas. E isso eles podem fazer, eles vão criar o fenômeno que está lá, é natural, é físico, mas eles têm como controlar. A gente não tem, não pode imaginar como eles falaram aqui na resposta deles, que um dia, um dia, tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Quer dizer, não é por acaso que nós temos regiões que não têm esse tipo de coisa. O Brasil nunca foi tão afetado assim por esses fenômenos, de tornado, de tudo, mas agora está até tendo. Lá pelo Sul tem aparecido. Em compensação, o Brasil tem outros problemas também. É um... Ele tem medidas continentais. Ó, não estamos nem... Não estamos nem indo pelo lado aí, né, da administração do país, não, hein? Eu estou falando em termos fisiológicos mesmo. É como ele falou aqui, isso é um... Isso é a erupção de Yellowstone aqui no Brasil, o que a gente tem passado aí na ordem moral. Mas eu não estou nem focalizando isso aí, não. Em termos físicos, o Brasil, ele tem dimensões continentais. Ele tem os clima, ele tem as estações, ele tem partes geladas, partes muito quentes. O Brasil é imenso, a Europa todinha cabe nele, né? O Brasil é imenso. Então, em termos geológicos, nós temos dimensões continentais. Então, a gente vê os problemas, né, físicos, de ordem física mesmo, os fenômenos naturais desse, desse continente, né? Que não é, não é chamado de continente, mas ele tem dimensão continental. Então, são muitos os problemas que a gente tem, de toda a ordem, né? O clima, nós temos uma variação de clima, assim, que não existe em outros países, como nós temos aqui. Ou o país do inverno está coberto de gelo, ou está coberto de sol, matando pelo calor ou pelo frio. E no Brasil, ao mesmo tempo, mata pelo frio, mata pelo calor. Mata pela seca, mata pela água. Né? Por causa da dimensão continental. Então, é muito grande. Nós não temos, então, alguns fenômenos que tem, porque a nossa localização, não é? É diferente. O Japão, por exemplo, é uma ilha lá, é um, em cima de placas tectônicas. Aquilo ali vive balançando. Aquilo vive, ó, bailando. Né? Então, nós não temos aqueles problemas, nós temos outros problemas. Agora, os problemas morais, né? Esses existem no mundo inteiro. Claro que aqui, por que que é maior? Por que que é pior? Porque também a dimensão do país é maior. Vai administrar aí, né? Somos espíritos inferiores, improvação, expiação. Olha quantos estados, né? Olha quantos chefes de estado aí a gente tem. Os outros são pequenos, é mais fácil controlar, mas aqui, aqui não é fácil, não. É igual controlar uma casa imensa, né? com 10, 15 suítes e um apartamentinho kitnet, que não tem nenhuma suítezinha nem nada. É mais fácil administrar aquele do que o outro, né? Então, é mais ou menos por aí. As dimensões são maiores, então, tudo é maior. Tudo é mais, né? Numa dimensão aí desse tamanho. Então, os espíritos, com certeza, precisam trabalhar e muito aí, nessa questão aí, do controle disso aí, porque nada, aí é que a gente vê que realmente nada acontece que não tenha que acontecer ou que não esteja dentro aí do mapa cárnico. Aí entra aquela questão, tá? Se não é para acontecer uma enchente muito grande, por que que acontece então? Por quê? A pessoa faz coisa errada, entope os bueiros, desmata, né? Então, acontece essas coisas, né? Faz, constrói lugar que não pode construir, a casa vai desabar. Então, muitas tragédias, a maioria delas, estão ligadas realmente à negligência, à imprudência, ao descaso, né? À ambição humana, isso aí. Agora, por que que Deus, então, não vamos usar o verbo permitir, não, que eu não gosto desse verbo com relação a Deus, né? Eu prefiro, assim, dizer que ele não impede. Porque permissão, eu sempre falo, dá uma ideia de conivência, né? Porque se a gente permite, a gente concorda. E Deus não está concordando com nada disso, não. Ele é o Criador, a inteligência suprema, fez esse universo maravilhoso aí, claro, mas aí deu para a sua criação. E a gente faz esse monte de besteira. Tanta bobagem que lá no Velho Testamento tem uma passagem lá que fala que Deus se arrependeu de ter feito homem. vocês já leram isso lá? Está lá. Está lá escrito isso lá, não estou inventando não, é só procurar. Aí, o que que resultou desta insatisfação divina? Chamou Noé para fazer uma arca e salvar a humanidade. Vocês sabiam que foi por causa disso? Que ele disse que ia acabar com a humanidade? Porque a humanidade, ele estava com vergonha da criação dele. imagina, olha, olha, isso é a criatura, né, quando lê uma coisa dessa assim, qual a imagem que ela deve ter desse Criador, né? A inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Vê se Deus ia se arrepender de alguma coisa. Ele é a sabedoria absoluta, né, um conhecimento absoluto, então não tem ele, é absoluto, não vai se arrepender. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, claro, né, então não tem que se arrepender, mas lá no Velho Testamento está isso lá, né, dizendo que ele se arrependeu e por conta desse arrependimento, ele escolheu um casal moralizado, um casal bom, né, para construir uma arca, pegar um casal de cada espécie aí e colocar dentro da arca que ele ia inundar o mundo, né, e acabar com a criação dele. E depois todos iriam ficar renovados. Então, olha, isso é só simbologia, todo, tanto o Velho quanto o Novo Testamento é pura simbologia, se for lido ao pé da letra, é engraçado, é cômico, é uma comédia, aquilo aí, se a gente for ler o Evangelho, o Velho Testamento ao pé da letra, a gente ri, ri, porque ele é engraçado, ele chega a ser uma comédia. Então, aquilo ali é pura simbologia, realmente da que a gente entenda alguma coisa. Bem, os espíritos que agem, essa aqui eu adoro, é a 540, né? A famosa questão 540 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido. Um e sim, outros não. Faço uma comparação. Quer dizer, uns agem com conhecimento de causa e outros não. Igualzinho àquele exemplo que a gente deu. o arquiteto, aquele engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras, eles até estão fazendo com conhecimento de causa, mas aquele que está ali mexendo aquela massa, ele está, põe tanto disso, tanto disso, tanto disso, ele vai lá e faz a massa. Mas ele não está agindo com conhecimento de causa, com o conhecimento que o arquiteto tem, que o engenheiro tem, ele não está com esse conhecimento. E assim no universo, também é assim. Aí é aquela história, quando a gente arranja um auxiliar para a nossa casa, para trabalho, auxiliar de cozinha, aí o chefe da cozinha ali, a cozinheira mesmo, ela vai determinar, olha, você vai botar tanto disso, tanto disso, tanto daquilo e vai fazer. Aí a pessoa vai cumprindo as ordens, vai fazendo direitinho. Mas ela não sabe fazer, se ela estiver sozinha, ela vai fazer bobagem, ela não sabe fazer. Ela tem esse conhecimento, ali, a chefe da cozinha que tem. Mas aí ela vai fazer, a outra vai auxiliando. Ah, vou fazer um prato que leva lá um quilo de batatas. Então você descasca as batatas e pica as batatas. Ela nem sabe como que aquelas batatas vão ser preparadas, só que ela está cumprindo as ordens. Isso acontece no contexto universal entre os espíritos também. Então está aqui, um sim, com conhecimento de causa, outros não. faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Nós temos ilhas construídas de corais, toda feita disso, organismos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? Então eles controlam essas coisas, né? São, entretanto, animais do último grau ou que realizam essas coisas. Os, perdão, os que realizam essas coisas. Enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Então eles fazem sim perceber que eles estão sendo instrumentos de Deus para que alguma coisa ali aconteça de útil aí para o contexto desse mundo. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Aí à medida que eles vão se desenvolvendo, igual aquele auxiliar de cozinha que vai aprendendo, que vai vendo, aí ele já vai saber fazer o prato sozinho, dali a pouco ele está chefeando a cozinha. Ele não começou como chefe, ele começou como auxiliar e depois vai ser chefe lá da cozinha e quem sabe vai ter aí um restaurante inteiro só para ele. então aqueles que agem assim, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio agem sobre certos fenômenos mesmo sem saberem. Primeiro executam, mais tarde quando sua inteligência estiver desenvolvida comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então a gente vê que é a questão mesmo do conhecimento do preparo que esses espíritos têm para isso igualzinho no mundo que a gente vive aqui no mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral porque mais uma vez a gente vê aqui a comprovação e a necessidade do conhecimento para que a pessoa se desenvolva moralmente ela tem que conhecer se ela não conhecer ela não pode escolher ela não sabendo ela não sabe o que ela vai fazer então primeiro ela tem que conhecer para depois ela escolher dentro do conhecimento dela o que deve ser feito isso aqui que a gente gosta e é assim que tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo pois ele mesmo aí vem aquilo que eu chamo a atenção sempre de vocês começou pelo átomo porque essa tradução é de Herculano Pires e Herculano Pires não ia dar uma bobeira como outros deram né de tirando o artigo né porque olha só aí assim que tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo pois ele mesmo começou pelo átomo se tem uns que dizem por ser átomo o erro erro é imenso imenso muda todo o contexto muda todo o entendimento do universo esse artigo aí a falta dele aí o por tem que estar ligado ao artigo pelo através de e não por ser né como algumas traduções traduções trazem isso né começou pelo átomo através dele ele foi um auxiliar ali admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto essa parte aqui final dessa questão é muito bonita porque aí fala da importância de tudo e de todos no contexto universal tá aqui ó é assim que tudo serve tudo tudo serve nada nesse mundo é inútil aquilo que é inútil desaparece assim como os dinossauros ficaram inúteis no nosso planeta desapareceram porque não é não é importante embora tem alguém querendo trazer os bichos de volta pra que a gente já tem tanto dinossauro aí conotado pra que mais um pra que mais um grupo de dinossauro pra cá não é seres foram extintos porque eles são inúteis aí a gente puxa isso pra nós pra nossa vida pro nosso dia a dia ninguém é inútil a vida de ninguém é inútil seja ela qual for do jeito que ela tá as vezes quando a gente vê uma pessoa em cima de uma cama 10 anos em cima de uma cama sem se mexer ali aí a pessoa fica pensando gente que vida inútil é essa não é inútil se fosse ela tinha ido já apareceu no fantástico aquela moça não sei quanto tempo que eu até esquecia o prazo que ela tá ali mas ela tá muito tempo em coma e aquele médico da PM que cuida dela compra as coisas pra ela porque ela foi atropelada foi parar no hospital ninguém procurou por ela ela tava sem documento e ela tá em coma esse tempo todo mas tem muito tempo tem anos e anos uns 10 anos por aí né que ela tá lá 15 anos aí 15 anos que ela tá lá olha só aquilo é inútil não se fosse ela não tava lá ela já tinha ido ela tinha morrido na hora né ela tá lá totalmente em coma e ele fica e eles cuidam dela ela tá tem esse esse médico da da PM é um acho que não sei se é coronel da PM é um médico ele ele inclusive da parte material do tipo assim das despesas ele compra fralda ele ele falou é como se ela fosse minha filha é por acaso que ela tá ali na mão dele nada é por acaso nesse mundo nada é inútil aquela criatura tá lá daquele jeito lá a vida dela não é inútil a vida dela tá sendo um exemplo pra muita gente embora ela esteja ali sem se mexer sem ter nenhuma consciência mas não é inútil quantos valores ela pode já ter transformado com aquela situação dela né quantas coisas quantas pessoas já devem ter se modificado diante daquele quadro dela né então que inutilidade não muito útil muito útil ela tá resgatando a parte dela porque ela não tá ali por acaso né ela tá resgatando tá sendo cercada de carinho todos gostam todos cuidam dela com maior carinho né então olha só como é inútil não é então tudo serve essa última esse esse último esse último período aqui desse dessa resposta dos espíritos é maravilhoso tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo pois ele mesmo começou pelo átomo quando essa parte aí do por ser ou pelo quando uma por ser átomo ele vai dizer que ele era um átomo que ele foi átomo e átomo é matéria tá essa simbologia aqui essa figura aqui ela foi usada porque era a menor partícula que se conhecia hoje não é mais mas naquela época entendia-se que era a menor partícula de matéria que se conhecia era o átomo e tá lá que no universo tá aqui no livro dos espíritos eu não sei se é na 25 ou 27 qualquer coisa assim deixa eu até confirmar aqui mas é em torno dessa dessa questão dos elementos universais né quantos elementos existem no universo aqui 27 ó haveria sim dois elementos gerais no universo a matéria e o espírito eles dizem sim e acima de ambos Deus então tá Deus espírito e matéria se a gente tiver traduzindo porque ele mesmo começou por ser átomo não existia o espírito só a matéria que átomo é matéria então aonde que está o outro elemento geral do universo que fala na 27 então haveria uma contradição então esse erro de tradução é sério nessa questão porque se a pessoa passa sem perceber tudo bem quando ela percebe ali ela ela fala não tem alguma coisa errada né ela tem alguma coisa errada então o que que acontece a matéria precisa do espírito para intelectualizá-la né porque senão ela não é nada e o espírito precisa dela para que ele possa interagir no mundo material então os dois trabalham juntos aí há esse elemento os dois elementos universais do universo os dois se uniram para o desenvolvimento ambos na forma mais primitiva né na forma mais primária né os dois se uniram e ali foram um auxiliando o outro no desenvolvimento das coisas então é um ajudando do outro por isso que constitui os dois elementos universais aí a gente vê a forma dualista espírito e matéria e se não tiver esse artigo aí por ser átomo no caso se não tivesse pelo átomo o por mais o o né nós teríamos aí essa a parte só da matéria que foi se desenvolver e que deu o espírito né que é a parte mais importante que é o ser inteligente do universo então essa questão ela em algumas traduções ela não tá boa né ela não foi bem traduzida nessa parte agora o original em francês tem lá o artigo perlatone tá lá é só pegar eu não sei falar francês não né não sou a nossa amiga ali professora de francês não mas ela conhece muito bem isso então precisa desse artigo né pra fazer pelo na língua portuguesa é por mais o pelo né a gente não precisa ir nem lá pro francês né mas tá lá o original em francês tem o artigo tem que ter se não tivesse não faria sentido aquela questão aquela resposta dos espíritos na questão 27 e os dois elementos do universo o espírito e a matéria e acima de tudo Deus que coordena tudo isso aí então essa questão é muito importante que ela fala exatamente da importância de todos os seres de tudo na terra né um vermezinho na terra né umas as pedrinhas ali na terra é necessário né a minhoquinha ela vai criando túnezinhos pra fazer uma ventilação ali pra sementinha germinar ela tem conhecimento disso claro que ela não tem mas tem que ter minhoquinha lá bem bonitinha passeando na terra e afofando a terra que ela é uma gracinha eu acho minhoquinha bom quem acha morcego bonita acha qualquer coisa bonita né mas é assim eu acho o trabalhinho dela linda mostra um montinho de terra assim com minhoquinha a bichinha fica doida ali dentro né e como ela afofa aquilo ali né a pedrinha que também é necessária pra dar vazão pra circulação do oxigênio pra germinar a semente quer dizer ninguém sabe disso eles não sabem a minhoquinha não sabe a pedrinha não sabe mas eles estão trabalhando então tudo trabalha tudo trabalha aí a hora que a gente estiver começando a cansar e falar ai eu queria estar à toa não pensa isso não porque tudo trabalha ninguém nem nós não fomos criados pra não fazer nada a gente foi criado pra fazer muita coisa não faz nem a terça parte mas foi criado pra muito né então essa é a ação dos espíritos dos fenômenos da natureza né eles atuam em tudo eles atuam em cada ponto do universo em cada ponto dos mundos em cada pedacinho dos mundos por isso que nada acontece sem o conhecimento de quem? do diretor geral né nada acontece só no Brasil que o diretor geral não sabe nada mas no contexto universal o diretor sabe tudo só aqui que ele não sabia mas aqui mas no universo todo mundo mas nada acontece ó não cai uma folhinha da árvore um fiozinho do cabeça cabeça de ninguém sem que Deus tenha conhecimento disso porque ele é o criador e é o mantenedor desse universo que a gente está inserido né para quem ele para nós ele criou então nós temos uma responsabilidade muito grande nisso aí nessa coautoria do universo uma vez que Deus nos criou simples e ignorantes ele não criou ninguém perfeito ele criou todas as criaturas simples e ignorantes então não tem ninguém especial ele não dotou ninguém de nada ele dotou todos de livre-arbítrio agora sempre pensando ainda estávamos conversando sobre isso até sobre aquela questão do livro daquele texto do Frei Beto que eu li aqui não sei se foi no domingo ou numa terça que eu li não está aqui comigo hoje mas ele fala né quem quem ouviu gira em torno do tema da ausência de Deus que no texto é o silêncio de Deus é o nome da ausência de Deus em determinados momentos da nossa vida na hora da dor na hora do desespero na hora de uma violência contra uma criança onde está Deus naquela hora o silêncio dele parece que ele está ausente ali aí ele cita inclusive a questão do Papa quando foi lá naquela região toda antes desse Papa que está aí o outro quando foi aquela região toda do Holocausto que ele vendo aquilo tudo aqueles depoimentos aquelas coisas ele faz esse questionamento onde estava Deus nesse momento né ele mesmo faz isso isso a mídia toda publicou ficou uma coisa até estranha né pegou mal pra ele isso né que ele como representante de Deus na terra né dentro da igreja ele é o representante de Deus ele não poderia fazer um questionamento desse ali mas ele ficou tão elevado com aquela situação de dor de tristeza de sofrimento que ele fez né aí o Frei Beto ele faz um texto uma crônica sobre essa questão falando do silêncio de Deus nas atrocidades que acontecem no mundo nas atitudes indignas e no sofrimento das pessoas na fome na miséria na doença na dor onde está Deus está silencioso né e assim a gente sempre fala naquela questão né ah se eu fosse se eu pudesse evitar uma situação eu evitaria a gente sempre dá o exemplo daquela pessoa que realmente vendo uma coisa acontecer de ruim fazendo outro sofrer e se a pessoa tem a competência a autoridade pra pra impedir aquilo ali essa pessoa teria esse dever de impedir né a gente está num parque com uma criança brincando com várias crianças brincando a babá cuidando lá da criança que está sob as suas responsabilidades mas conversando com a outra não vê ela joga bola pra rua a criança corre atrás vem um carro e aí aquela pessoa que pode evitar aquele atropelamento ela vai evitar claro que ela vai evitar ela pode até morrer por conta disso porque ela não está pensando ela quer evitar ela quer salvar a criança ela pode até perder a vida dela mas ela faria qualquer um de nós faria aí entra a questão da comparação por que que Deus então não faz? porque ele é onipresente onisciente e onipotente ele pode ele vê ele está em todos os lugares então por que ele não faz? por que ele deixa acontecer? esse foi o questionamento dele né do Frei Beto que é o silêncio de Deus quer dizer a ausência dele em determinados momentos aí ele discorre o texto dele no finalzinho ele arremata que eu fiquei muito interessada em saber como que ele ia concluir aquilo ali porque ele não é reencarnacionista todos nós aqui explicamos isso pela reencarnação mas ele não é aí ele não explicou a razão da dor mas ele explicou que ela não precisava ser daquele jeito então ele conclui de contar na história daquele homem que entrou dentro da igreja e começou a questionar a Deus a gritar de tanto desespero não sei se tinha acontecido alguma coisa com a família dele é claro que isso é uma história aí ele começou a questionar onde que você está que você não faz o que tem que fazer você não cuida de quem você tem que cuidar aí ele para a surpresa dele Deus responde eu já fiz aí ele como você fez você não fez foi nada as coisas continuam acontecendo as desgraças estão no mundo acontecendo o que foi que você fez para evitar isso ele falou eu fiz você né então a responsabilidade aí quer dizer isso vem ao encontro dos conceitos espíritas também isso vem ao encontro nós explicamos pela reencarnação mas nós não temos que ficar pensando nas provações kármicas dos nossos irmãos sabemos que ele está passando aquilo porque ele está passando ele tem que passar senão Deus seria injusto mas não cabe a nós não cabe a cada um de nós fazer esse julgamento se pudermos minimizar a dor de alguém vamos fazê-lo independentemente se aquela pessoa tem ou não passar por aquilo vamos ajudar no que a gente puder né então ele falou eu fiz você quer dizer não explica a razão da dor mas explica que a dor não precisava estar nesse nesse pique que ela está que o sofrimento não precisava estar nesse nessa intensidade que está porque é claro que com a almofada fica maior fica melhor né com a almofada fica melhor se a gente tem um peso para carregar aí se pusermos a almofadinha no ombro melhora machuca menos né e se a gente puder colocar a almofada no ombro de alguém vamos colocar então é isso que é a nossa tarefa é aqui que tudo serve tudo se encadeia na natureza do átomo até o arcanjo que ele mesmo começou por ser através do átomo aí lá eu também por ser átomo porque todos os livros que eu lia estava com isso eu me incomodava né através do átomo então foi a evolução foi a evolução de todos os seres então quanto mais a gente conhece mais condições a gente tem de escolher então Deus criou todos os seres simples e ignorantes dando a cada um de nós o poder de escolher através do maior presente que ele podia nos dar que é o livre-arbítrio a liberdade de escolher a liberdade de pensar então cabe a cada um fazer acontecer a sua vida da melhor maneira possível porque cada um vai responder por aquilo que fizer então que a gente tenha em conta isso a gente pode não ser mal mas temos obrigação de sermos bons melhor ainda benevolente porque se não formos maus mas também não formos bons iremos responder por todos os males que tiverem origem no bem que deixarmos de fazer então a responsabilidade está aí na mão de cada um que a gente continue estudando na próxima reunião teremos aqui os espíritos durante os combates o que que acontece será que eles recebem intuição aí a gente lembra de Joana Dark como recebeu 20 aninhos foi embora mas cumpriu a tarefa dela que foi qual mesmo colocar o rei Carlos no trono porque ele era o filho do rei então era ele que tinha que entrar quer dizer depois ela foi pega ela foi pega pelos ingleses ela morreu na fogueira ela vinha com 20 anos mas é porque a tarefa dela tinha terminado a tarefa dela era libertar a França ao ponto de o rei Carlos tomar o poder era essa a tarefa dele a partir dali era com ele então essa era a tarefa dela ela quer dizer ela foi intuída pelos espíritos e a gente vai ver que Kardec entra nesse mérito aqui os espíritos durante os combates muita paz para todos a gente vai ver